Boa noite, nossa preta é esportiva, Arena Cidadania Maria do Socorro de Macedo Claudino Parque da Cidadania, Bairro Carbazona, Norte e Central de Teresina E a bala já tá rolando a caminhão do gol E a lenda Marcos Piu Piu em conta pita vai me dizendo quanto tá e quem fez o gol Tá com 3 e 40 minutos e foi o gol do Jones Jones e Alex são do filho da pastora, né? Certo, os dois times já estão escalados Vicky Turugo trabalha com o Adriano, afasta o Maurílio Malmal com a cabeça do Batata e Sérgio Lateral na 99 Adriano na 9, tirei das 3 últimas temporadas, vai pra bola Bola na boca do gol, passa, olha o Rafael, passa por toda extensão da grande área lateral pelo outro lado O filho da pastora Mary Jane Jones, Alex, Sando vai cobrar o lateral Pastora da igreja, da igreja, da igreja do, da graça E ele cobra, recebe o rei da lambreta, Ezequiel E já bota para a batata na metade do gramado, parece que abre o compasso ainda do Bibinha, o Tobias Bota para a batata, pisa na bola, encara a marcação de dois Bate no Rafael, bate no Andrini, ele puxa o contra-ataque Cavadinha para a campo de ataque, desce na ponta esquerda Viturugo, Humberto Catafirme E já bota para Maurílio Malmal, vai mais garotinho, vai mais garotinho, vai mais garotinho Bola na metade do gramado, o Amelie Doce, o Andrini Bibinha Doutor Rafael, corta na bola, agora é 2 contra 2, é 3 contra 3 Viturugo toca para Rafael, o doutor domina, toca para Francisco, para Viturugo Bate Viturugo, afasta de culpa atrás o Johnny Alec, sendo corta de bunda e sai de lateral Lateral para Viturugo, mais bonito de todas as peladas cobrar Já toca para o artireiro Adriano, Viturugo para Adriano Ele cruza para a boca do gol, Rafael domina Esbruga na rede pelo lado de fora, esquerda, tiro de meta para Humberto E vai trabalhar já no campo de defesa, está 1 a 0 Bola na metade do gramado, sobe zero do Cuscuz, o Roberto Carlos do Paz É o Ere, é não, o Cuscuz está sentado, está nem jogando Bora para a Ezequiel, e Adriano recupera Já bota para a Bibinha, falta do Francisco em cima do Edo Tobias, o Bibinha Falta do Francisco em cima do Edo Bibinha, cartão amarelo Agora tem cartão, agora tem ordem Agora tem ordem Cabada para Ezequiel, recebe Evandro Júnior O craque da 17, domina o Beto, está posicionado, ele gira para cima do futebol Toca para a Bibinha, Bibinha domina, bota para Ezequiel Ezequiel tenta dominar, bota na metade do gramado Bibinha, tapa de primeira para a batada Estou sentindo o cheiro do segundo gol Tocou para a Bibinha, olha o Gabigol Não ouvi nada na segunda metade É quatro contra três É quatro contra três Ai, 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 vai chutar assim no inferno, meu homem, com tiros de metade O Aline errou o cabaço e botou lá no quintal da casa dele Lá vai o Maurílio, o Mau Mau, recebe Ezequiel O Ezequiel pisou na grama Chutou o chão Lá vai o Vitorogo, abre o Gabigol Gabigol, Dupac, Luca, Gabriel, pisa na bola, escapa da marcação, toca para Francisco Solta a bola, solta a bola, se não soltar tem que girar Abre para Rafael, a bomba, a bomba para fora É apenas um tiro de reposição para Humberto A bola já está na metade do gramado, o batata é empurrado, falta nele Falta no batata De longa distância do Gabigol em cima do batata O Gabigol, Dupac, irmão do Luan, Tiago Silva, Dupac e Ivão do Júnior na bola É Ivão do Júnior, vai para a bola, vai passar Mau Mau O Filho da Rosa com o Maurício, vai levantar para a boca do gol Júnior Lec, sendo todo o primeiro gol que não foi filmado, vai botar na área Alça, olha o gol contra Rafael, tira de cabeça de cocuruto a escanteio Lá vem o drone, vamos ver quem sobe É pela ponta direita Bota na boca do gol, afasta Francisco e cede o lateral para o outro lado O Endo Tobias, o Bibinha vai cobrar o lateral Ele vai cobrar o lateral, já estão reclamando de cera Cartão para o Endo Bibinha por retardar o jogo Bola na área, Gabigol divide com o Bibinha, Rafael faz o corte E vai mal contra-ataque, tenta para a metade do gramado, o Vitor Hugo domina De pé direito, recua para Rafael Eré passou, prefere Adriano pela meia Tocou, toca para Rafael, vai soltar o sabugo Olha aí, olha aí, olha aí, milagre do goleiro, Humberto Era para a Gilmara, Eré Era para a Gilmara, agora Bibinha pode matar o corte Ataque matando, recebe na trave Tiro de meta para o Deus da raça, André Bebel Era para matar aí Era para matar aí, se não matou lá, não matou aqui Tiro de meta, quem não faz, leva Tiro de meta para combate, André Bebel Recebe Francisco já no campo de defesa com o Deus da raça, André Bebel Atuação do goleiro linha para Francisco Doutor Rafael faz a manobra em cima da jogada Tapa de treino, paluca o Gabegô do parque Ele domina, vai para cima da vacação Chega Adriano, chega Maurílio, gira a linha de fundo Passa pela grande área E o Francisco não domina, mas a bola bate na rede por cima Lateral para o time de laranja Lateral Lateral Já já vamos ver quanto é que o árbitro vai dar de acréscimo E o Bibinha já está amarelado junto com o Francisco do outro lado Maurílio Mamal no campo de defesa Trabalha para a Bibinha já na metade do gramado Encarna a marcação do Adrino Escapa da marcação Toca para a batata A tentativa, Rafael faz o corte para Heré Heré para Rafael, tenta a mão contra-ataque Agora bate no Mamal Batata na biqueira Basta Bibinha Basta em Mamal Bebel faz o corte de Canelar Ezequiel domina, tenta a batata Solta a batata Solta a batata Ezequiel Ora o rei da lambreta Limpô Tem uma cação de três Tenta acabar Falta a arma contra-ataque, Rafael Adriano está passando a metade do gramado Vai soltar a sapatada Desce o Roberto Rivelino do parque De Canelar para Vitor Hugo Faz o teu Francisco Limpô É Pará De Gol Bolação 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 Lá no final Que contra-ataque Fulminante Empuxado pelo Adriano Adriano para Vitor Hugo Vitor Hugo para Francisco E ele Limpou seu marcador E bota no fundo do Balmante Agora está quanto? Me viu? 1x1 1x1 Vamos lá quem faz o gol da vitória Está quanto tempo? Termina o pênalti, né? Bola no campo de defesa Para o time de dança Deu nova sede de bola Evandro Júnior Craque Da 17 Na metade do gramado A chance do segundo gol Botou na cara do gol Ande, meu Deus da raça Agora o contra-ataque Pode ser mortal Adriano Vitor Hugo Bate na marcação Do Johnny Alec Sandro Lá vai Vitor Hugo Escarna a marcação Para cima do Maurílio Apanhou da bola Cabocampo para ele Ela terá para o time De lancha 1x1 Tudo igual Bola já no campo Ah, fui do Edson Bola já no campo De defesa Evandro Júnior Craque da 17 Encarna a marcação Do fuzil O Cisca para cima dele Trabalha com o Ezequiel Trabalhou com o Evandro Júnior Vai tentar o cruzamento Na linha de fundo O Francisco faz o corte novo E nadar Pipiu bota na metade Do gramado O Rafael Agora Vitor Hugo Para cima dele Vitor Hugo Para cima Limpou Intortou Chamou para dançar Bate Gola azul Bola azul Rafael Tiquinho Soares Bola Lá no final O filho da Ana Do Zóia Azul O marido da Thaína Pai Itaú Pai do Apolo Vitor Hugo Nas 19 Deixa eu pegar aqui O relato do Vitor Hugo Vitor Hugo Golaço Vitor Hugo Será que naquele dia Não teve Hoje tem? Tem, tem Pode ajudar na casa Fala aí rapidinho Sobre o Cabral Futebol Clube Eu ouvi dizer Que se classificou na raça É verdade? Próxima fase A gente tinha feito uma A gente tinha feito uma Campanha melhor E aí Toda de grupo Foi Bastante tensa Secaram os adversários Que estavam atrás Deu certo O último jogo da rodada Conseguimos Conseguimos se classificar Na última rodada Já em quarto lugar mesmo Isso Em quarto lugar Mas agora Sim Nem tem repescagem Tem repescagem Então vamos para as oitavas Lá É oitava ou é quartas? Oitavas Oitava mesmo? E perdeu o vazor Oi? A gente está mudando Algumas peças Infelizmente Muita gente daqui Que botaram o seu nome Para ajudar E não vieram Então a gente vai para a rua buscar Agora vai ganhar as quartas Peraí O Rafael pediu Para te mandar um recado É O que o Rafael disse ali? Verdade Isso é verdade Então A gente botou a bola no chão Pegamos o gole Bem no comecinho do jogo Conseguimos botar A virada nos dois minutos Nos dois minutos finais A bola no chão Conseguimos a virada aí Vamos mais uma Vamos mais uma Hoje tem Só falta de quarta-feira, né? Vai da saída de bola O time de verde E já Pita Evandro Júnior Adiano do campo de defesa Time de verde Da saída de bola Ismael Negóre Ela trabalha já no campo de defesa Com Ismael O Júnior Baiano Para Gabigol Gabigol tem Doutor Rafael O pé de forma na oito Já bota na metade O gramado Desce o Roberto Rivini do Parque Adiano na nove Toca para Ismael Ismael Pensa a bola para André Marco Lá vai Pedro Olha o Heré Ele corta Ismael O Júnior Baiano Andréas Pereira Do Parque Faz o corte E já bota na metade Do gramado Adiano na nove Devolve para Ismael Chega Frazão Chega Pedro Com o Pedro em campo Não tem pra cair em branco Chega Adriano para Vitor Hugo Vitor Hugo pisa na bola Para Adriano Categoria A categoria Experiência do Adriano Para Heré Heré para Vitor Hugo Já bota o aluno Fabinho para correr Pisa na bola Tentem ver Tem a jogada Afasta Pedro Com o Pedro em campo Não tem pra cair em branco Esté de lateral E nós temos Wesley Safadão em campo O Índio O Elton Dias E o Whindersson Bota para Adriano Tiro de meta Para Pedro Peter Cheque Desculpa Tiro de meta Para Pedro Peter Cheque E André Bebel Resolve Vir para Desculpa Para a zaga Recebe na dois Na metade do gramado Pedro Agora bate no pipim Por último Bateu no pipim Por último Lateral para Gabigol cobra Segundo O Va Gabigol Trabalha com Ismael Ismael Vem buscar Gabigol Trabalha na metade do gramado Adrien recua para Rafael Na zaga Já toca na metade do gramado Vitor Hugo Domina Pista na bola Encara a marcação O chute Pugou Tiro de meta Para Pedro Peter Cheque Amigo do gênio Leonel André Bebel Toca para Pedro Pedro toca Para Fabinho Recebe na metade do gramado E está com a dez hoje Recebe a lenda Marco Bibiu Vai tentar cruzar Fabinho Está na área Ismael O Juno Banheiro Corta O Gabigol Do parque Passa em profundidade Para Vitor Hugo Forte demais Para Heré Lateral para o time De laranja Vai cobrar Frazão Frazão domina Ele arremessa o esqueleto Recebe André Marcos André Marcos Camisa número 12 Pisa na bola Trabalha a jogada Toca para Fabinho Já na metade do gramado Gabigol Tenta antecipação Está na cara do gol Fabinho Esse aqui é o da cavadinha Heré afasta André Marcos Tenta rebater E Lucas Gabel O Gabigol do parque Para Vitor Hugo Ele ultrapassa a metade do gramado Toca na esquerda Para Ismael Ismael vai fazer um golaço Já já Trabalha com Ele dá um passe errado Para Frazão Que faz o corte Ele domina Tenta na metade do gramado A lenda está com fome Desce a lenda Barca o pipiu Trabalha com o Fabinho Fabinho vai tentar cruzamento Ele chuta No pé do Ezequiel Gabigol faz o corte de cabeça Adriano rechaça Vitor Hugo domina na lateral esquerda Na ponta esquerda Na metade do gramado Chega Adriano Chega Bebel Já vai quebrar um Devolve para Vitor Hugo Heré Botou Ô bolaça Marro Marro Adriano Está bichado É apenas Tiro de meta Para Pedro Peter Tchek Que já bota para André Marcos André Marcos Que bota para Pedro Com Pedro em campo Não tem para cá em banco Bota na metade do gramado A lenda está livre de marcação Rafael Aperta a distância Ele tem o dedo da raça André Bebel Toca no meio para Pipiu Pipi cai pela esquerda Toca para Fabinho Tabelou com Ismael Ismael faz o corte Falta no Fabinho Falta no Fabinho Ou falta no Ismael Vamos ver Falta no Fabinho Fábio camisa número 10 O pai do Pablo Do esporte do Pablo A lenda vai orientar A formação da barreira O pai do Pablo vai orientar A formação da barreira O pai do Pablo vai orientar A formação da barreira Piu Piu Cobrou Tira da barreira Para a linha de fundo Tiro de meta Tiro de meta Parece que é o que já está Com o couro na mão Não tem ninguém para receber Já bota para Francisco Tenta de goleiro Para goleiro Pedro Peter Tchek Defende E já trabalha já no campo De defesa André Marcos André Marcos Bota para a metade do gramado Francisco Que você antecipa Roubar a bola Adreno Recor para Rafael Rafael para Gabigol Gabigol toca para Adreno Adreno para Gabigol Gabigol para Rafael Bota já tentando Na metade do gramado Toca para Adreno Adreno tem um foguetão Olha aqui meu povo Toca para Aré Aré estiliza para Adreno Chega Pedro para cortar Piu Piu não domina Evandro Júnior Tu botou Foi dois minutos Foi? Não Ele estava no lugar Do Francisco Ah estava no lugar Do Francisco Ah sim Foi Só para quebrar o gário Doutor Rafael Na metade do gramado Vitor Hugo recebe Já perdeu Olha a lenda Ele encheira Gol Chutou Masca do Pedro Atrapalha E o Pedro Atrapalha Lá vai Adreno Domina o mais bonito De todas as peladas Para Rafael Rafael para Gabigol Recebe na direita Passa a metade do gramado Tabela com o Francisco Francisco para Gabigol Gabigol perde a bola Falta em cima do Gabi Falta em cima do Gabi Falta em cima do Gabi do Pedro Falta em cima do Lucas Gabi O Gabi do Parque Cadê Luan Gabigol? Ah sim Falta para a sapatada Do Roberto Riverino Do Parque Adriano na nova A patada atômica Do Parque Evandro Júnior Já autoriza Tem André Bebel E Pedro da barreira Se tirar da barreira Gol Se tirar da barreira Gol Olha aí Afasta de culpa Atrás do Bebel Domina Gabigol Na metade do gramado Toca para Isma O Negoré Domina na zaga Limpa a primeira marcação Toca Tabela com Bebel Bebel faz o corte Lá vai Pipiu Toca para a frazão Já na metade do gramado Toca na cara do gol Ah não Ele fez a fita em cima Do Gabigol Está no chão Limpou o frazão A patada Piu Piu Olha o gol Olha o gol Bora sol Cadê a reverência Lá no final A tireira reverência Piu Piu Recebe a bola Do frazão O frazão E torta o Gabigol Evandro Júnior Gabigol Evandro Júnior E bota no fundo Do babante 1 a 0 Para os laranjas Já levantou O Gabigol Foi entortado Pelo frazão Que faz uma jogadaça Para Pipiu Empurrar para a rede 1 a 0 Vitor Hugo Da saída de bola Gabigol Já está inteiro Domina Bota na metade Do gramado Tenta Vitor Hugo Pelo meio Escava do gramado Esburacado Bota para Eré Adriano Recua para Essa é que eu Domina com os pés E toca para Gabigol Gabigol Toca para Eré Na metade Do gramado Falta do Pedro De novo Pedro De novo Já está pegando Dois minutos Já bota para Francisco É marcado por dois Salta a bola Falta no Francisco Do Pedro de novo Do Pedro de novo Vai pegar dois minutos E Rafael Vai para outro Para conversar Ele tem o artilheiro Do lado do Adriano Levou a entortada Do Francisco Do Frazão Na hora do gol Do Piu Piu Doutor Rafael Vai soltar essa patada Vamos ver se o Pedro Pintachek está pronto Para pegar Dois na barreira Estão reclamando Que a barreira Está muito próxima É né Rafael Afasta de culpa Atrás André Marcos E cede o lateral Lateral para Eré Bota Eré na área Para ver o que acontece Faz o lançamento Pintachek está dentro de cocuruto Oro para a vitragem André Marcos Não domina Lá vai a Eré Tem cinco Tem cinco Tem seis E aí com vocês Já bota já no campo De ataque E tenta Rafael Rafael para dentro Vai limpar A sapatada É o gol Basta Lá no final O artilheiro Das três Última temporada Adriano Na novembro Com seu cadastro E bota no fundo Do Babante Alá Roberto Rivelino Do Corinthians Do Fluminense Da seleção brasileira Ele chuta de pé Na esquerda A canha alta Venenosa dele E bota no fundo Do Babante Um a um Canto esquerdo Do Pedro Pintachek Da nova sede De bola O time de Llanjá Já vão tomar Virada de novo Já bota para Pedro Bota para Rafael Afastado de cabeça E com Pedro E o mundo tem Para cair Branco Já está um a um Lança para o ataque Tenta Fabinho Fabinho evita a saída Agora ainda está em jogo Com o pé de campo Tira Ezequiel Faz o milagre E o Francisco Tenta dar um chapéuzinho Em cima da lenda Já perde Desce a lenda Cruza de pé na esquerda Fabinho De cabeça Pega Ezequiel No centro do gol Vitor Hugo Tenta para o ataque Chega A zaga Rafael Protege Para Ezequiel Defender E já bota Já na metade Do gramado De goleiro Para goleiro Pedro Pintachek Apenas a mansa Bola E já bota Na metade Do gramado A lenda Marco Pipinho Vai carregando A pelota Trabalha pela esquerda Doutor Rafael Faz o corte Arma o contra-ataque Desce a lenda Desce o atireiro Adrino Olha o chute Aí justificou O palavrão Do Rafael mesmo Tira o de meta Para Pedro Pintachek E já bota Para a lenda Marco Pipinho Recebe o dedo Da raça André Bebel Pipinho recebe É passoqueiro Adrino Ele é passoqueiro Lateral para Adrino Coloca na área Bota para Francisco Vitor Hugo Tá na área Escorrega Pedro Faz o corte Passa a metade Do gramado Lá vai Pedro Lá vai Pedro Lá vai Pedro Olha o gol Olha o gol Olha o gol Passa Olha o pitbull Olha o pitbull Olha o pitbull Com o Pedro em campo Não tem pra cair Mano Que bota o time De verde Para sentar Para o time De laranja Não deu Vitor Hugo Né Vitor Hugo Dessa vez não deu O pitbull O pitbull O pitbull Bota o time De verde Limão Para sentar 2x1 2x1 Deixa eu ver Se eu estou sonhando Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu estou sonhando É o gênio E aí Olha quem está Olha quem está Do outro lado O Pedro Pitbull O pitbull O teu colega Leonel É o lado do gênio Lenda não Gênio É o gênio Ei gênio Olha quem está Do gol Do outro lado Olha Olha quem está Do gol Do outro lado Pedro Pitbull Já pegou Vai ter gol nele Vamos lá Vamos lá Já está escrito Vamos ver o Pedro Pitbull O leonel O leonel Diz que vai ter gol Em ti Pedro Pitbull Olha o cumprimento 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 Já já tem Hein Paulo Já já tem Bruxaria